E aí Aí vocês reclamam que nós quebramos retrovisor, nós não queremos retrovisor, nós só retiramos os que não são utilizados E aí Retrovisor de filha da puta O que você está fazendo? Você viu eu fazendo uma esquerda? Você tinha que parar e você não... ... ... ... ... ... ... ... Tá no celular arrendando, é desacreditadão, cê. É fuga, cuzão. Aqui é fuga, cuzão. Aqui não, cuzão. Get off the fucking phone. Get off the fucking phone. Get off the fucking phone. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yeah! Get his plate! Fucking bitch! I love you. I love you. com I love you! I love you. I love you. Oh O que é isso? O que é isso? O que é isso?